Senhor presidente, vereador Juarez, caros colegas vereadores, vereadora Zélia, também quero agradecer a aprovação dos meus três requerimentos, onde peço, através do 701, o calçamento e a drenagem da rua Severino Vieira de Andrade, lá no terminal do Cedro, que será de grande importância para aqueles moradores. Também solicitei, foi aprovado por unanimidade, a recuperação do calçamento da comunidade dos coqueiros. A gente sabe que tem o calçamento, mas com o passar do tempo, está muito danificado, trazendo problemas para quem trafegam naquele trecho, então peço que a gestão faça o recapiamento do calçamento da comunidade dos coqueiros. E o requerimento dos 700, onde pedi a reforma geral da Praça Pedro Abanês, lá da comunidade de Urucuba, tendo em vista que está precisando urgentemente de uma reforma, de um melhoramento naquela comunidade. Quero também agradecer a gestão pela recuperação e entregar de volta o pulso artesiano da comunidade de Almirante. Apresentei aqui por duas vezes requerimentos, solicitando aquele serviço. A população clamava, sentindo a falta do precioso líquido, tendo em vista que lá a comunidade necessita muito da água do pulso artesiano, porque não tem outro local para buscar água, e graças a Deus foi atendido. Quero também aqui comentar de um torneio de futebol que fiz na comunidade no último domingo, onde teve uma grande participação dos jovens lá da comunidade, de Urucuba, Sítio Guia, Gamileira, povoado de Canafístula, e mostrou a importância que é em fazer esses eventos esportivos, trazendo o jovem para praticar, tirando da ociosidade. Lá esteve presente o prefeito, o diretor de esporte, e pudemos conversar e passar para ele a importância de conservar esses campos, mantê-los em boas condições para que os jovens possam praticar esporte, o jogo, peladas, campeonatos, torneio, enfim. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras na reunião de hoje, nos cinco minutos finais, e agradecimento à gestão, aos pares, que aprovaram os meus requerimentos, e desejar um bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigado.